Oi pessoal, estamos aqui para mais um quadro para entender a obra. O livro de hoje é um livro de contos escrito por João Guimarães Rosa. O João Guimarães Rosa se situa na terceira fase do modernismo brasileiro. Nessa terceira fase, esses escritores se voltam bastante para uma temática mais regional. Então, nós vamos esperar nesse livro vários enfoques sobre a região mineira, que é o espaço no qual ele vai concentrar essas narrativas. O João Guimarães Rosa é conhecido por um autor que abusa e usa da linguagem mais coloquial, de uma linguagem mais prosaica, do dia a dia. E nessa obra nós vamos encontrar muito dessa linguagem mais simples do cotidiano e com uma técnica bastante utilizada por ele também, que é o chamado neologismo. Até o nome dessa obra é o neologismo, retirado do idioma alemão saga e dana do dialeto tupi. Seria mais ou menos traduzido, né, a moda de narrativas. Então, nós vamos encontrar nesse livro nove sagaranas, nove narrativas, que vão focar principalmente no universo regional. Mas a gente precisa entender também que esse regionalismo de Guimarães Rosa é tido como um regionalismo universalizante. O que é isso? Regional e universal numa mesma palavra? Embora as ações ocorram no espaço delimitado, que é o Sertão Mineiro, ele foca em sentimento, em emoção, em ações que poderiam acontecer em qualquer lugar do mundo, né, como o amor, como o ódio, como a violência. Então, nós chamamos isso, né, de regionalismo, porque ele foca numa região determinada, no caso o Sertão Mineiro, mas as ações que envolvem essas personagens poderiam ocorrer em qualquer outro espaço. Ao lado desse regionalismo universalizante, ao lado dessa linguagem coloquial, nós vamos notar também notas de poética, notas de lirismo. Como assim, numa narrativa? O conteúdo dessas narrativas, eles nos sensibilizam. Vai falar muito de sentimento, dessas personagens que são muito sensibilizadas, são sensíveis, mas a par disso, junto com esse lirismo dessas personagens, há muito do primitivismo que permeia algumas ações humanas. Então, nós podemos também encontrar em algumas narrativas de sagarana, a violência, que vai permear várias dessas sagaranas, vamos ter como temática a violência. E é uma violência explícita mesmo, não é uma violência simbólica que aparece nas entrelinhas, é uma violência por partes de personagens que vão querer matar, que vão querer bater. Então, foca muito esse lado muito primitivo, muito instintivo dessas pessoas que habitam esse espaço localizado no sertão mineiro. Vocês podem encontrar todos os resumos de sagarana no nosso canal. Todos os contos estão sendo retratados, estão sendo analisados aqui mesmo, no canal Trolendo. Curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Até a próxima!